Acesse agora, no YouTube, o canal Tailoncidez.com.net Isso é o rei do farroeste Gostoso demais Tá maneiro, tá gostoso, tá legal E o meu som tá estourado, batendo no paredão As nega tão tudo doida, tão curtindo de montão O meu som tá estourado, batendo nos paredão As nega tão tudo doida e vai descendo até o chão Tá tudo galhada, tô dando meu celular, vriba Eu falo, o que é isso? Nega chegando Nega chegando Toda meu celular, vriba Nega chegando Toda meu celular, vriba Nega chegando Toda meu celular, vriba Isso é o rei do farroeste Gostosinho, tá legal Vem, vem, vem As lances de O moral de São Sebastião E o meu som tá estourado, batendo no paredão As nega tão tudo doida, tão curtindo de montão O meu médio é estourado, batendo nos paredão As nega fica doidona e vai descendo até o chão Tudo galhada, tô dando meu celular, vriba Eu falo, o que é isso? Nega chegando Nega chegando Toda meu celular, vriba 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 Oi Isso é o rei Isso é o rei do farroeste Tá maneiro, tá gostoso, tá legal Pipocou Ai